Música Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de gente a nossa convosco, Nelly Pedro. Hoje no nosso programa vamos continuar a apresentar a conversa com o Victor Silva sobre os maiores eventos de 2022. Temos mais um segmento de Gente a Memória, imagens de São Miguel, fresquinhas do Mátio Correia. Vamos ter bons conselhos dos nossos patrocinadores e ainda o convívio de gente a nossa dos reis no Graciosa Community Center. Depois de gente a nossa vamos iniciar com o programa Bom Dia. Só fico comigo aqui na Ciri TV até às nove e meia. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Música Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá, nas bermudas e também em todo o mundo, através das nossas redes sociais e portal, assim como também canal do Youtube. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de gente a nossa de sábado, dia 14 de janeiro de 2023. O nosso segundo programa do ano. Espero que tiveram uma boa semana, um bom fim de semana de reis e que já se encontram, assim, bem acordados neste sábado de frio. As temperaturas em Toronto, acho que vão negativo 12, talvez mais um pouco. Eu sei que eu estou com frio, por isso estou de sweater, estou assim, eu estou com frio. Mas em breve vou ter a oportunidade de estar na praia, no calor de Punta Cana, com os amigos que vão com o Festival de Inverno. Vamos iniciar o nosso programa de hoje apresentando mais um segmento de Gente Memória. Vamos olhar ao TriStar, um projeto público, privado, que realmente teve bom início, mas não deu para muita coisa. Vamos ficar aqui com a conversa com o Tony da Selva, assim como também o Manny Rodrigues. Gente Memória Música 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 E aí Os nossos convidados de hoje é o Manny Rodrigues e o Tony da Silva, dois dos responsáveis da companhia TriStar, uma companhia de empresários. Como é que esta companhia foi formada? Vou começar com o Tony. Sempre comigo. Foi uma ideia que nasceu depois da Cultural Night da UDPA. O Júlio, a Universidade de Toronto, Associações, decidimos formar uma companhia que começasse a trazer talento português a um nível diferente daquele que estamos habituados aqui, musical, como a referir, talento musical. Então, os objetivos da companhia é de trazer talento português para Toronto. Mas isso não é ideia nenhuma nova, que isso já está a acontecer há muito tempo. Qual é a diferença entre o TriStar e outros empresários da nossa comunidade? Não sei se há realmente uma diferença assim tão grande. É só para dizer que nós realmente queremos seguir um rumo diferente dos outros. Queremos trazer um tipo de música que até hoje não era assim muito empregado aqui, muito usado. O Rui Veloso é um começo. Queremos música nova, queremos inclusive alguns dos artistas que são bem conhecidos em Portugal e que aqui realmente não têm impacto nenhum. E talvez devagarinho, lentamente, nós conseguimos mudar a cultura musical dentro da nossa própria comunidade. Manny, vou-te fazer uma pergunta aqui. Manny, como é que tu começaste a estar envolvido com esta companhia TriStar? Bom, a gente, quando foi pela Associação da Universidade de Toronto, Associação Portuguesa de Estudantes Portugueses, a gente fazíamos uma grande parte de ajudar o Júlio a conseguir sponsorships, quando foi para as festas da Universidade. E quando foi apresentada a pergunta se a gente queríamos fazer parte desta nova associação, a gente achávamos que era uma grande ideia e aceitámos. Foi esse o ponto que agora temos a ser envolvido no TriStar. E estão a fazer isto, isto é uma companhia de empresários, e todos os empresários, o projeto melhor, quer dizer, a função é de fazer dinheiro, não é? E lucros. Será essa a função do TriStar também? Ou tem outras coisas à parte? A função de qualquer empresário já sabe que é financeiro. Já sabe, ganhar qualquer. Mas a gente, da maneira que a gente temos a iniciar na comunidade, vamos se encontrar difícil de ganhar qualquer coisa nos primeiros espetáculos, como isto é uma forma de educação ainda da comunidade. Temos de educar a comunidade num aspecto que ainda não é conhecido, não temos a certeza, no que vamos cá trazer, vai ser sucesso. Pelo ruiveloso, estamos a ver qualquer coisa, qualquer mudança. Mas temos a ver com o resultado financeiro não vai ser grande. Se há algum. Se há algum. Se vocês estão a ser pioneiros na nossa comunidade, não é? Com o que trazendo artistas que cá não têm atuado no passado. Achas que isto é um risco? Enorme. Enorme. Nós já há muitos anos temos empresários na nossa comunidade, que têm trazido todos os anos muitos artistas de Portugal. E esses empresários agora têm uma competição completamente diferente do que tinham antes. Porque antes eram sempre os mesmos artistas que quem eles estavam a competir. Agora é diferente. Até através dos outros empresários isso já se está a mudar. Já se está a notar que dois dos maiores que existem dentro da comunidade, que existem há anos, vamos lá, estão a começar a mudar o seu rumo. Está-se a notar um tipo de artista que estão a arriscar um bocadinho, estão a lançar nomes que já são nomes em Portugal, etc. Nomes quais? Quais são os nomes? O Rui Veloso, Chutes e o Estervante foram os três espetáculos de nível, vamos lá, de arriscar este ano. O Rui deu resultado, muito bom resultado. O Chutes um bocado fraco, por aquilo que se dava à espera. E o Estervante também. Quando foi a primeira vez que o Rui esteve em Toronto? Dia 1 de Abril. Dia 1 de Abril? Ok. E o sucesso desse espetáculo? Não é ninho? Tremendo. Foi fantástico. Foi fantástico. Como talvez muitos ouviram, que até houve pessoas à porta que não conseguiram entrar. Foram muitas pessoas voltadas para trás. Essas pessoas, será que eles devem estar interessados de ver o Rui Veloso esta vez? Era isso agora o que a gente gostava de ver. Era o interesse que foi mostrado no dia 1 de Abril, na primeira atuação do Rui Veloso. Era esse interesse que a gente gostava de ver agora por esta atuação, agora no dia 17 de Novie. Há uma diferença. Nessa altura, e eu acho que é um problema na nossa comunidade também, é o facto que quando o Rui Veloso veio no 1º de Abril, para a Universidade de Toronto, era grátis. Desta vez, quem quiser ver o Rui Veloso tem que pagar, porque é um talento que merece ser pago muito mais do que as pessoas vão pagar para ver. Achas que vais ter mais ou menos o resultado de aquelas mil pessoas que estavam lá fora? Que talvez naquela altura, se tivesse abrido as portas e dito a eles, pagas 20 dólares e podes entrar para dentro. Achas que eles tinham entrado e achas que eles voltam nesta vez para ver? Bom, isso é difícil de ver. Há uma regra, um ditado muito antigo, que costuma dizer, quando um espetáculo é de graça e quando se tem que pagar, a diferença é de 3 para 1. Isso quer dizer, se apareceram 3 pessoas para um espetáculo que é de grátis, o mesmo espetáculo para pagar só apareceria uma dessas pessoas, das 3. Portanto, um terço. E mesmo assim, com 1.800 lá dentro, com mais de 1.000 lá fora, esperamos que 1.500 pessoas sejam a média e para a convocation, ficamos extremamente satisfeitos. Mas vocês vão tentar apresentar o nosso talento português à comunidade canadiana também ou só à comunidade portuguesa? Estamos a tentar fazer isso. Já o fizemos, aliás, com o Rui. O Rui, além dos chutos, por uma coincidência que existiu em Montreal, porque os chutos foram atuar em Montreal, e no Festival de Rock de Montreal, eles puseram os chutos, que foi o conjunto com mais sucesso nesse festival. Aqui, muitas pessoas não conhecem os chutos e pontapés. O que vocês estão fazendo, trazendo, quer dizer, não conhecem talvez pelo facto que não estão envolvidos com o que está a acontecer em Portugal. O que vocês estão fazendo é apresentando o que está acontecendo em Portugal atualmente. À juventude. À juventude aqui. Extremamente difícil. Só que aqui nós temos um problema com a nossa juventude, porque a nossa juventude está a se afastar da comunidade portuguesa cada vez mais. Está a se notar nisso. E o ponto também é de, quer dizer, eu sei que de empresários é de fazer dinheiro, mas também é de trazer e de, para que nós continuamos a manter uma comunidade portuguesa, precisamos de aproveitar dos nossos jovens. E eu acho que o que vocês estão a fazer é muito bem. Vamos falar então sobre o Rui Veloso. Quando é que ele vem? Dia 17. Dia 17 de novembro. Dia 17 de novembro. De novembro. E onde é que ele vai atuar? O mesmo sítio. Convocation Hall. Convocation Hall que fica onde? Come on, vocês sabem. Fica na Colégio. Fica dentro. 31 Kings College. Kings College faz parte da Universidade de Toronto. Que é do complexo Universidade de Toronto. Ok? O Chico Fininho. Fica da catadeira Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Os esses pela boa acima Depois de mais um chute nas três Curtindo uma tripe de heroína Sapato bem bigudo e chua dentes A noite vem já a malatina Ele é o maior da cantareira Pátula e burbulhas e brilhantina Cólicas que búdica, galera Chico Fininho 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 Gente Memória Espero que gostaram de olhar a uma conversa que eu tive em novembro de 1990 e continuo a conhecer estes dois amigos aqui da comunidade O Tony vence várias mentes O Manny não tanto Vamos agora continuar com os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir mais gente da nossa Olá, sou o Jaco Oliveira Business Manager do Ontario Prevention District Council e também do Local 183 Com os conselhos executivos, representantes e funcionários Quero desejar a todos os membros e seus familiares e à comunidade em geral um feliz ano novo Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros Para seguro de carro, casa ou comercial confia em Vieira & Associates agora em nova morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue em Atóbico entre a Kipling e a Aslington Esperamos por si Temos a nossa companhia preparada para servir no futuro Se procura um ambiente acolhedor romântico e um espaço para evitar a confusão do dia-a-dia o restaurante Flor de Sal em Toronto espera por si Salas privadas toalhas de linho flores frescas e um ambiente acolhedor à luz das velas aguardam a sua visita Seja qual for o motivo nós no restaurante Flor de Sal tudo faremos para que a sua experiência seja inesquecível Comida com influências mediterrâneas e sabores de Portugal aguardam para saciar o seu apetite Visite-nos ao 501 da Davenport Road esquina com a Mara Senna Avenue aqui em Toronto Para reservas 416-923-2604 Também no Open Table ou se preferir visite-nos na neta em floresalrestaurant.ca Esperamos por si